Alê Brasil! Valeu barulho! Estou fácil com esta minha correria Se vale a pena eu confesso que eu acho Pois o cansaço me acordou no meio da estrada E muito triste e aborrecido eu chorei E uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com meu canto é do amor E a mensagem que transmite a minha voz Foi presente que ganhei do meu Senhor Lampiando o seu corrigo Por essa estrada E essa liga e parabéns É Se tem amor Eu recomendo simplesmente Que a recompensão Você pode conseguir E a mensagem que me acordou no meio da minha voz É isso aí, meu amigo Posso perder tudo, meu amigo Mais o amor da mulher amada nunca Estou fácil com esta minha correria Se vale a pena eu confesso que nem sei Pois o cansaço me acordou no meio da estrada E muito triste e aborrecido eu chorei Nenhuma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com meu canto é do amor E a mensagem que transmite a minha voz Foi o presente que ganhei do meu Senhor Durante o seu corrigo Por essa estrada E essa liga e parabéns Para quem quiser Ser Se tem amor Eu recomendo simplesmente Que a recompensão Você pode conseguir Se tem amor Boa noite, Brasil!